Neste 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, venho aqui para agradecer. O momento atual de pandemia da Covid-19 é também de ser grato por todos os profissionais que, assim como nós, médicos e demais profissionais da área de saúde, estão trabalhando dia e noite para garantir as condições básicas para toda a população. Policiais, bombeiros, atendentes de supermercados e farmácias, profissionais de limpezas, estoquistas, entregadores, funcionários do transporte público, todos que não podem ficar em casa porque são considerados trabalhadores essenciais. E o são. Aos demais, pedimos que acompanhem as orientações das autoridades. Fiquem em casa. Assim, vocês preservam a vida, não somente da sua família, mas de todos aqueles que precisam ir às ruas trabalhar para nos dar condições de manter o distanciamento social. A você, trabalhador essencial, o nosso muito obrigado. Obrigado mesmo.